Se você é um verdadeiro cristão, é porque você é discípulo de Cristo. E se você é discípulo de Cristo, você imita o mestre. Em 1 Coríntios 11, 1. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aqui, você pode escutar aquela música? Posso. Eita! Eu quero falar uma coisa muito séria. Escuta! Mamãe, vamos morar aqui na igreja. Porque aqui na igreja é bom demais. Aqui, papai, não bate na senhora. Mamãe, aqui na igreja temos paz. Papai, aqui na igreja é um bordeiro. Lá em casa é um louco devorador. Mamãe, vamos morar aqui na igreja. Porque aqui, papai, respeita o pastor. Aqui ele é bonzinho, aqui nós temos paz. Aqui, papai, não xinga, é crente até demais. Papai, dá aleluia, glória a Deus em alta voz. Mamãe, vamos morar aqui na igreja. Papai, tem a pena de nós. Eita, glória. Tá difícil pra você hoje, hein? Segura aí, mamãe. Papai, vamos morar aqui na igreja. Porque aqui na igreja é bom demais. Aqui, mamãe, não xinga o senhor. Papai, aqui na igreja temos paz. Mamãe, aqui na igreja é um veninha. Em casa é um louco devorador. Papai, vamos morar aqui na igreja. Porque aqui, mamãe, respeita o pastor. Aqui ela é boazinha. Aqui nós temos paz. Aqui, mamãe, não xinga. Sai pra lá, satanás já. Papai, vamos morar aqui na igreja. Tem a pena de nós. Tem gente que é muito crente na igreja. Porém, saindo daqui já desviou. Descute com o patrão e os colegas da rua. Seu testemunho é um louco. E ainda é conhecido como um crente. Porém, é um valente brigador. Mamãe, vamos morar aqui na igreja. Porque aqui, papai, respeita o pastor. Aqui ele é bonzinho. Aqui nós temos paz. Aqui, papai, não xinga. É crente até demais. Papai, dá aleluia. Glória a Deus em alta voz. Mamãe, vamos morar aqui na igreja. Tem a pena de nós. Aqui ele é bonzinho. Aqui nós temos paz. Aqui, papai, não xinga. É crente até demais. Papai, dá aleluia. Glória a Deus em alta voz. Mamãe, vamos morar aqui na igreja. Tem a pena de nós. Eita, glória. Depois dessa, foto se converte. Então deixa pra lá. É Jesus no controle de tudo. É. Mamãe, mamãe. Aleluia. 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 Obrigado.